Olha só essas ofertas! Cabem bem no meu bolso, certo? Bela seleção aqui, hein? Uau, esse vestido é fofo! Parece que essas garotas têm gostos semelhantes. Acho melhor experimentar. Vejo você em um minuto, ok? Espero que sirva. Por que esse provador é tão pequeno? Mal cobre a minha cintura! Os problemas de ser super alta. Boas notícias, Betty! O vestido é todo seu, garota! Eba! Já volto! Bem, isso não é nada bom. Todo mundo vai ver minha roupa íntima. Oi, moça! Acho que não vou experimentar essa coisa. Parece que nenhuma de nós vai levar. Uau! Esse vestido é tão fofo! Que sorte! De acordo com o mapa, o tesouro está bem aqui nessa banheira. Eu vou mergulhar! Caramba, olha isso, pessoal! Aposto que ainda tem mais! Essas pernas longas não me deixam nadar na banheira. Agora parece um verdadeiro banho de espuma. É hora de começar a estudar! Material de leitura? Aqui! Livro de exercícios? Aqui! Eu vou arrasar nesse relatório! Isso não vai funcionar! Que chatice! Só preciso chegar um pouco mais perto! É como rimar um barco! Só que sem remos! Como vou estudar assim? Uau! Já chega! Vou dar um jeito nisso! Agora parece melhor! Desculpa pelo atraso! O que perdemos? Esses assentos são muito... bons! Pensando melhor... Esse cara tá bloqueando completamente a minha visão! Tá na hora de algum reforço! Algumas táticas de susto sempre funcionam! Hã? Aqui vai! Esquisito! Hã? Aranha! Funciona sempre maravilhosamente bem! Babaca! Um chá da tarde foi uma ótima ideia, não foi? Ah não! Sinto muito, Renan! Vou pegar outra blusa pra você, tá? Bem, essa blusa tá oficialmente arruinada! Tem alguma opção limpa pra mim? Acontece que sou um pouco mais alta que você, Julie! Nada mal, né? Eu vou me trocar! Isso deveria ser um top de biquíni? Não exatamente! Para a próxima, então! Isso é interessante! Você deve ter uma cabeça pequena, Julie! Assim está melhor! Você tem razão, tá terrível! Com certeza! Vou esperar minha camiseta secar! Esse roupão ficou bem em você! Mais chá? Vamos tomar água da próxima vez! O jogo de hoje vai ser insano! Espero ter praticado o suficiente! Ah, não vi isso! Tanto faz! É só um pouco de água! Pessoas mais baixas por outro lado são um pouco mais afetadas por poças! Pera aí! Cuidado, garota! Isso vai ser ruim! Oh-oh! Eu tô caindo! Poças são mais profundas quando você é baixinha, né? Eu vou na frente! E você está dirigindo, Steven! Que dia de sol hoje! Ah, sim! Eu gostaria de um pouco de sombra também! O quê? Meu rosto ainda está no sol! Vou só manter os olhos fechados! Essa coisa está me sufocando, cara! Qual altura que eu preciso ter para andar nesse carro? Pronta para ir? Chegamos à nossa parada, Betty! Espero que tenhamos um bom lanche em casa! Lanche é só a menor das preocupações da Betty! Acho que vou precisar de uma pomadinha! Olha só pra isso! Uou! Eu quase não passo aqui! Beleza, professora! Tô aqui! Rosie! Sua sombra chegou antes de você! E daí? Eu quero falar sobre isso! Se você insiste! Então eu fui mal! Ótimo! Chega de cruzar as pernas, por favor! Olá! Tem alguém aí? Deve estar ouvindo coisas de novo! E espera! É a Ava! Ei! Parabéns pela sua nota! Estou tão orgulhosa de você! Obrigada! Vejo você na aula! Vamos terminar de nos arrumar! Essa cor é bonita! Adorei! E ficou ótimo em mim também! Com certeza foi a melhor escolha! Ok! Vamos trocar de lugar para terminarmos! Não queremos nos atrasar! Cabelo! Sai fora do meu rosto! Que irritante! Eu só quero finalizar minha maquiagem! Parece que ela tá tendo alguma dificuldade ali! Ai! Minhas costas! Ah! Ficar dobrada assim é péssimo! Você está fazendo tudo mais difícil do que precisa ser! É só usar este espelho! Você salvou minha vida! Mais alto, por favor! Mais pra direita? Não! Muito longe! Agora mais pra esquerda! Isso não tá funcionando! Me dê isso aqui! Desculpa! Eu só tava tentando ajudar! Assim está muito melhor! Agora eu não tenho que me curvar tanto! Tá pronta? Eu quero ir! Pronta! Vamos lá! Essa festa até que está boa! Olha! Ele tá parado ali sozinho! O que será que devo fazer amanhã? Eu vou até lá! Me deseje sorte! Ei! Essa música não é a melhor de todas? Ela me deixa super afim de dançar! Uhul! Ela tá mostrando pra ele os melhores passos de dança! Com licença! Eu tenho que... Eu nem deveria estar aqui! Ele foi embora! Ah não! Ele não gostou da minha dança! Eu não entendo! Eu fiz até esse movimento! Eca! Tá fedendo! E tá feio no meu rosto! Ah! Isso pode me ajudar com o problema de ser baixinha! Eu vou só deslizar isso assim na minha tiara! E pronto! Fiz um protetor facial! Ah! Que protetor facial legal! Bom! Como eu tava dizendo! Como que ele não ficou impressionado com isso? Um lata sabor baunilha chega! Tô ficando! Olá! Posso... Olá, senhor! Um café pingado, por favor! Está bom e fresco também! Aqui está! É melhor limpar um pouco! Posso pedir agora, senhorita? Será que eu vi um rato? Será que tô ficando maluca? Hã? Oh! Eu quase não vi você aí! Posso tomar um café também, por favor? Já está chegando! Eu tenho uma boa xícara fresquinha pra você! Obrigada! Que coisinha mais fofa você é! Já chega! Ei! Isso é pra criança? Tenha um bom dia, querida! Você pode se divertir na mesa das crianças! Divirta-se! Por que todo mundo pensa que eu sou criança? Do que ele tá rindo? Eu vou brincar com você, querida! Você gosta de animais? Eles adorariam brincar com você! Eu vou brincar com você, querida! Eu vou brincar com você! Eu vou brincar com você, querida! 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 Obrigado.